Eu lembro que quando eu cheguei, a igreja tinha participado de um discipulado, tipo um treinamento discipulado, já tinha acontecido, já estava quase finalizando, e sinceramente eles não conseguiram, não conseguiram colocar em prática essa parte da teoria e prática, exatamente por causa desse desafio, de alguns desafios da cultura finlandesa, de não confiar fácil, até para você orar por um finlandês, você não pode encostar a mão, não sei que ele autorize, mesmo outra mulher, você tem que perguntar, você deixa, você permite que eu me aproxime fisicamente, porque eles têm uma dificuldade, mas isso não impede, eu concordo com você, Vanessa, Deus ele age, Deus faz maravilhas, terça-feira chegou uma mulher muito, a gente estava lá terminando o evangelismo, terminando algumas coisas, e chegou uma mulher da igreja, que é uma senhora que durante três anos só falou comigo três vezes na igreja, ela disse três vezes oi, em finlandês, moi, rei e moi, ou seja, ela só diversificou um pouco a forma de falar, e durante três anos ela não falava comigo porque ela pensava, eu não sei como me comunicar com a Misa, eu acho que a Misa não vai entender, eu penso hoje que é isso, ela não vai me entender, ela não vai conseguir, e aí ela não deixava eu me aproximar dela, né, e esse ano Deus mudou essa situação, e terça-feira foi tão interessante que estava eu, meu esposo, e uma outra senhora que participou daquele encontro de mulheres, né, que eu disse agora você vai ser uma benção nessa igreja, né, e ela chegou muito, muito alterada, muito nervosa, perguntei se ela queria água, pedi para ela sentar, e ela falou que ela estava angustiada, e falou, 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 e aí eu disse assim, olha, você quer que a gente agora ore por você? Você não vai embora daqui sem oração, não, você chegou até aqui e veio deixar só uma chave na igreja, você veio aqui só para deixar a chave, mas agora vamos orar por você, e aí eu pedi para essa outra mulher orar, né, também por ela, né, e oramos por ela, então assim, é um processo lento, mas é um processo que tem resultado, a gente tem que confiar e continuar confiando no Deus que opera maravilhas, maravilhas, o nosso Deus faz maravilhas, então uma mulher que há quatro anos atrás não falava comigo, não olhava para a minha cara, agora já me abraça, eu já abraço, já posso orar, já pergunto como está, já escuto a história, então Deus faz maravilhas, agora eu preciso ser paciente e amar, amar essas vidas incondicionalmente, com amor, a gente sempre diz que o amor tem que ser incondicional, por discipular tem a ver com amor incondicional, porque nem sempre a pessoa que você vai estar discipulando vai ser gente boa com você, como a Ada contou a história, eu vou contar outra história também, gente. Durante esse período de férias de julho, os pastores na Finlândia saem de férias, tá, aqui os pastores todos saem de férias, então eu e meu esposo ficamos responsáveis pelo evangelismo, pelos eventos relacionados ao evangelismo, e uma das irmãs, que é nova convertida, ela está com a gente só um ano, ela queria cantar, aí eu só, ela, só que aí, sem querer, a gente mexeu na autoestima dela, foi realmente, totalmente, sem querer, eu disse para ela assim, olha, é bom você treinar um pouquinho em casa, pegar uma música mais fácil, ela pegou o hino mais difícil, para começar logo com o mais difícil, para cantar, sabe? E aí eu disse, olha, é melhor você, e isso ofendeu ela. E aí o que ela fez? Ela, pá, ligou para o pastor, falando mal de mim, do meu esposo. E a gente ficou assim, sabe? Aí teve na última reunião o meu pastor, e aí, Misa, você? Eu, meu Deus, respondo essas coisas em finlandês, né? Aí eu disse para ela, olha, eu posso até não entender bem o que você falou, né? Mas, entendi, na verdade, mas, independente disso, eu quero dizer que você é mais importante de eu estar certo ou não. Nesse caso, né? E eu quero lhe pedir desculpa, tá? Mas estamos aqui para ser luz e sal da terra, uma na vida da outra, né? E eu abracei e espero que tenha morrido a história. Mas, muitas vezes, nessa caminhada, pelas questões culturais, você vai ter, às vezes, esses choques culturais. Mesmo que a sua intenção não era chocar a pessoa, nem ofender a pessoa, mas eu tenho que dizer para o meu esposo, marido, nós somos os maduros, então, nós temos que ser humildes e dizer, olha, minha irmã, me desculpe, não era isso que nós queríamos fazer, a nossa intenção não foi essa, porque João 13, 35, diz o seguinte, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O sinal de um discípulo é o amor, tá? A gente precisa ter conhecimento bíblico, precisa, mas o sinal de um discípulo de Cristo é o amor. A gente derrama sobre a vida uns dos outros. Inclusive, de pedir perdão, mesmo achando que você não está errada. Essa é a solução, né, Adão? Essa é a solução, acabou a confusão. Essa é a solução. Porque é impossível você ter o conhecimento, ainda mais de Cristo, da essência, da palavra, do que ele faz, do que ele transforma, e você não é ser compelido a amar. É incoerente, é totalmente incoerente. Você não amar, porque Cristo ali, ele quebrou os fariseus e os saduceus, ele dizia assim, olha, você ama até teu inimigo, né? Porque não existia mais, ele não existia mais olho por olho, dentro por dentro. Houve aquela quebra, disse assim, olha, agora você vai amar até teu inimigo. Você vai orar, te persegue, ora. Que impossível. Então, o conhecimento bíblico é a solução. Embora a gente, como ser humano, e você colocou, e nós somos falhos, e é importante a gente dizer e reconhecer, né, o Senhor, ele usa as nossas fragilidades, para que ele possa realmente ser exaltado e glorificado nessa caminhada de se pulado.